A novinha de Iberaba não quer mais saber de nada Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Eita caralho, que menina tarada Ela deslusa se dando bagalada Ela deslusa só se dando bagalada Desc, desco, 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 hanço a bicar no ana Com o ichê manda pra tu tu vemar nato운 da si no grau Desc, desc, cano na piga tu sove, tu sove, cano no pal Desc, desc, cano na piga tu sove, tu sove, cano no pal Desce, desce, cano na pinga, tu sobe, tu sobe, cano no pau Quando o DJ manda pra tudo pensar, manda assim no grau A novinha de Uberaba não quer mais saber de nada Ei, 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 ei Eita caralho, que menina talada Ela desliza, me dando gavalada Ela desliza, só me dando gavalada Quando o DJ manda pra tu, tu vem safando assim no grau Desce que cano na pica, tu sobe, tu sobe, cano no pau Desce que cano na pica, tu sobe, sobe, cano no pau Quando o DJ manda pra tu, tu vem safando assim no grau